Olá, tudo bem? O profeta Isaías diz Não temos porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço e te sustento com minha destra fiel. Diante da crise em que vivemos hoje, do Covid e outras crises, o que muitas vezes nos acerca é o medo, é o temor de tudo. Entretanto, o profeta diz, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Por que temer se o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, está conosco? Por que ter medo das coisas se é Deus que cuida de nós? Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres. Querido, querida, não há razão para apavoramento, para pânico, para crise. Não há razão porque quem está no controle, o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o que está no controle de todas as coisas. Precisamos aprender a acreditar que Deus cuida de nós. Deus, não temas. O interessante é que há 365 não temas na Palavra de Deus. Você está com medo? Você está apavorado? Você está em pânico? Descanse em Deus. Confia nele. Como o salmista diz, entregue a tua vida ao Senhor. Descanse em Deus. Não tenha medo. Não tema nada. Porque o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, está conosco. É Ele que cuida. É Ele que nos protege. É Ele que nos guarda. É Ele que vai nos levar para as mansões celestiais. Por isso, o salmista diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não temas. O Senhor Deus está com você. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jarni Esperança.